A Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu nesta quinta-feira a primeira grade de vacinas bivalente contra a Covid-19. Os agendamentos para a primeira etapa da campanha iniciaram nesta sexta-feira para vacinação de moradores com 80 anos ou mais e imunossuprimidos. Trata-se de um reforço com a cepa original do coronavírus, combinado com a variante Omicron e duas subvariantes, BA1 e BA2.